Música Sempre quando eu saio da rua, acho que eu vou encontrar Uma garota lanta, que me queira e queira se dar Mesmo quando eu volto pra casa, eu continuo a achar Porque eu sei que um dia tudo explode, e a gente vai sair pra dançar Me bateram demais pra não poder te amar, me bateram demais pra fazer sangrar Um dia a gente senta no banco de trás, um catilá que não anda mais Me bateram demais pra não poder te amar, me bateram demais pra fazer sangrar Um dia a gente senta no banco de trás, um catilá que não anda mais Um dia desses eu te vi na rua e tu tava chorando Tava muito nervosa, quase se matando Não fique nervosinha garotinha, eu quero te ajudar Um dia a gente senta no banco de trás, um catilá que não anda mais Me bateram demais pra não poder te amar, me bateram demais pra fazer sangrar Um dia a gente senta no banco de trás, um catilá que não anda mais Me bateram demais pra fazer sangrar Um dia a gente senta no banco de trás, uma.'' Um dia a gente senta no banco de trás, um bats. Um dia a gente senta no banco de trás, Um dia a gente senta no banco de trás, um backend pra fazer sangrar A gente senta no banco de trás, um hatteigoso僅才 E ele era o tempo, minha mulher temor Gaspar, jogou perto de lá, A gente senta no banco de trás, umakamera, E ele era o tempo que aqui, o quanto échatou Juntou como apenas se attempta que se timelines for a fazer ser umあー albertador, um tortuga de afetado Smash grame, Anthony voltageou se faz Suicidade abaixo, ser um exemplo mar vai jogar, eiga! Desses eu te vi na rua e tu tava chorando Ficava muito nervosa, quase se matando Não fique nervosinha, garotinha, eu quero te ajudar Ficou de ser as palavras mágicas e tu me deixa tentar Me bateram demais pra não poder te amar Me bateram demais até fazer sangrar Um dia a gente senta num banco de trás De um Card да que não anda mais Me bateram demais pra não poder te amar Me bateram demais até fazer sangrar Um dia a gente senta num banco de trás De um Card da que não anda mais Transcrição e Legendas Pedro Negri